Faltam escassos segundos para o início da corrida. A tensão é visível. Sinal verde e arranca o grande prémio. Muito bem, companheiro. Estás a ganhar posições. Aqui vêm os pilotos a puxar na primeira curva. Tens de ter cuidado até os pneus ficarem perdas no indicador. Enquanto estiverem azuis, terás menos tração. Kimi Rayconen lidera a saída da primeira curva. É seguido por Fernando Alonso. A seguir vem Mikael Schmack. Condução soberba. Estás a ganhar posições. E aí A priori, a E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.